Leitura do livro Aveluz João Nunes Maia pelo Espírito Shaolin Ouro Judas Iscariotes tinha por hábito tomar banho no rio Jordão que a velha tradição colocava como rio sagrado. O Jordão corria do norte para o sul, banhando as terras da Palestina onde haveria de nascer o rei dos judeus, cumprindo os enunciados dos profetas. Esse rio tinha suas nascentes no Monte Hermon, perto de Damasco. O sol aquecia suas águas e quando um dos profetas mandava algum doente banhar-se nelas, curava-se de seus males na proporção da fé que sustentava. Judas sentia-se bem, repetindo o gesto de muitas criaturas. Aliviava-se de suas amarguras quando estas o assaltavam de vez em quando. Iscariotes era conhecedor das escrituras. E dentro do seu coração, mesmo inquieto pela impaciência de viver, brilhava um minúsculo sol de fé que nunca se apagou. Tinha a certeza da existência de Deus e era conhecedor da assistência dos anjos aos homens que respeitavam as palavras do Senhor. Mantinha uma profunda admiração por um personagem do Velho Testamento, o rei Salomão. Se houvesse vivido à mesma época, não hesitaria em escolhê-lo como seu mestre pela sabedoria e poder, pela beleza dos escritos, pela fortuna. No entanto, muitos de seus companheiros viam no Cristo um espírito muito maior que Salomão. Ele não discutia isso, mas punha-se a pensar e a comparar as coisas. Notava que em matéria de conhecimentos espirituais e poder de curar, Jesus realmente estava além do filho de Davi. Todavia, na aquisição de ouro e de poder, parece que o mestre perderia para o homem que era admirado por todos os reis do Oriente, inclusive pela rainha de Sabá. Judas assistiu a Pedro dizer a Tiago que Jesus, filho de Maria, era muito maior que Moisés. E ele, Tiago, que assistira Moisés em espírito, indicar Cristo como o melhor caminho, ficou a cismar. Será que Moisés também falou a Pedro a respeito do Messias? E confirmou o que dissera Pedro para espanto de Judas, porque Tiago, tendo vivido dentro das sinagogas, nunca poderia confirmar tais palavras. Simão Pedro Barjonas não vira o libertador dos judeus, mas era inspirado por ele ou outros agentes de luz que circulam em toda a criação, sustentando a palavra de vida e de graça do mundo da verdade. Judas chegou logo à conclusão de que verdadeiramente o Nazareno era o maior de todos os outros nascidos de mulher. Judas tinha bons sentimentos, embora variáveis, devido à depressão que o assustava a cada dia. Muitas vezes, seus colegas o encontravam olhando as estrelas. Por vezes, fixava a lua em interrogações intermináveis. Já tinha lido muito sobre astronomia em livros que alguém lhe trazia da Babilônia. Ouvia falar da alta sabedoria dos assírios sobre os astros, assim como dos estudos dos egípcios e dos caldeus. Tinha admiração por essa ciência e consultava os astros demoradamente sobre a inquietação de viver. Embora pensasse muito, não chegava a uma equação para seus impulsos. Tirava a mente do infinito e começava a pensar na terra, nele, nas pessoas e no porquê de viver. Quando deitado, perdia o sono, visualizando a si próprio como dono do mundo, com todas as suas riquezas. Não por ganância intempestiva pelo ouro, mas para sanar a fome e a miséria dos homens, amparar as viúvas, os órfãos, os doentes e arranjar meios de alegrar os tristes. No outro dia, era o mesmo Judas, com os mesmos problemas de sempre. Queria fugir de si mesmo sem encontrar solução. ouviu uma vez o Cristo dizer que os lírios dos campos se vestiam com muito mais beleza que o rei Salomão em todo o seu esplendor e que o homem valeria muito mais que os lírios que todo o ouro do mundo. Onde ele, Judas, encontrava esse valor dentro dele? Como encontrar? Em certas horas, o sol vencia as nuvens da sua mente e brilhava um pouco como esperança para o coração. Na verdade, nunca tinha visto e ouvido alguém falar tão bonito e de modo tão agradável como Jesus. A sua oportunidade de salvação estava em abraçar o Mestre com toda a sua força e entendimento e começar a chamá-lo de Mestre dos Mestres. Judas estava sentado do lado de fora da casa dos pescadores quando chegou mais cedo o apóstolo Pedro para proceder ao asseio do casarão. Judas, antes do convite de Pedro, tomou das mãos do pescador os apetrechos e começou a limpeza. Pedro é internecido pelo gesto do amigo falou com brandura Judas, a paz do Senhor esteja em teu coração. E os dois trabalharam juntos. Depois de todos reunidos em assembleia com o divino amigo, Tomé foi tomado pela inspiração e começou a súplica da noite. Findando-se o pedido do apóstolo a Deus, Pedro, notando certa tristeza em Judas, sentado ao seu lado, disse ao seu ouvido, Judas, meu velho, pergunta esta noite ao Senhor alguma coisa que te passa pela mente. Vamos, ele sempre nos ajuda nas maiores aflições. Judas Iscariotes, sem responder a Pedro, levantou e indagou. Mestre, quero te pedir que me esclareças o que o ouro significa para nós. Qual é a sua verdadeira função nas nossas vidas e a sua posição perante as coisas de Deus? Além dele, os poderes de César que se estendem por quase toda a Palestina, se não ao mundo. O Cristo, abarcando Judas com o olhar compreensivo, expôs com veemência e sinceridade. Meu filho, tudo no mundo tem o seu valor no lugar em que foi designado a servir. Se porventura recolhesses toda a fortuna do mundo em tuas mãos para sanar a dor e todos os tipos de infortúnio das criaturas, será que elas iam corresponder à bondade de Deus manifestada por seu intermédio e se comprometer a fazer o que somente a dor e os problemas têm a capacidade de realizar dentro e fora da alma? A compaixão nasce sempre da caridade, mas quando ela passa dos limites que a vigilância determina, ela se põe em conivência com aqueles que se esquecem dos deveres do Espírito de progredir para viver bem e de viver para progredir. A dor que expressa a feição de todos os infortúnios é uma mecânica universal que sempre harmoniza as coisas na vida, incluindo a harmonia das almas. É bom que penses nisso, Judas, em tirar as dores do mundo para que possas entender quais os meios reais de tirá-las. Em cada pessoa existe uma chave que levemente tocada destranca as portas mais íntimas do coração, atingindo a consciência. mas fique sabendo que somente a própria criatura pode e deve destrancá-la com as suas próprias mãos, pois para isso elas foram feitas. se queres saber é justo que entendas. Não existe na acepção verdadeira do termo mal em ninguém nem no mundo. Vives em certa ilusão acerca disso, porém é uma ilusão que mesmo sendo passageira coopera para o despertar do homem divino que está dentro do homem humano. O silêncio foi uma ajuda para a meditação. Judas Iscariotes estava com a cabeça entre as pernas, mas os ouvidos aguçados registravam as dissertações de Jesus. Pedro, condoído, tocou de leve o companheiro falando Judas, tu estás ouvindo? Sim, Pedro, ouvi tudo. Parecia que nos ares tocava uma sinfonia que os ouvidos não percebiam, mas que o entendimento alcançava com nitidez. O Messias, sem abandonar o barco da sabedoria, prosseguiu com clareza. Judas, o ouro nos bastidores da economia das nações é um portador de paz, como podes notar pelo fenômeno de uma nação bem organizada. Com ele, a coletividade sentir-se a mais segura e a sociedade mais humanizada. Na verdade, a posição desse metal instiga nos homens o interesse descomedido que chega até a usura. As criaturas, geralmente, têm os olhos maiores que as necessidades. Essa preciosidade é que estimula nos seres humanos a vontade de trabalhar, de adquirir mais conforto, de reunir mais terras, gado, animais, casas. E, para bem dizer, eles se esquecem de educar esses desejos e se deixam envolver pelas maléficas ideias de tudo possuir, mesmo que seja em detrimento dos outros. Deus abençoou o ouro como uma força poderosa para a paz dos homens e da terra. Porém, a ignorância fez dele todos os meios de principiar guerras. Se raciocinares bem, verás que o indivíduo vale mais do que todo o ouro do mundo. Só os dons que tem, não falando de outras coisas que desconheces, correspondem ao maior tesouro do mundo e da vida, porque tem o poder de tranquilizar corações, de ajudar na aquisição da felicidade, de tornar os olhos com maiores poderes de ver as coisas, de aguçar os ouvidos, de sorte a ouvir em muitas dimensões do existir, de valorizar a fala, de maneira a que ela possa estabelecer a paz onde quer que seja, de expandir a inteligência à altura inacreditáveis, de viver alegre com a alegria de Deus. Após curta pausa, o mestre prosseguiu. Meu filho, não turbes o coração com os poderes de César. Esse poder transitório é por natureza inquietante. É fogo nas mãos e chama nos pés, que tira o sossego de quem o possui. E quanto ao dinheiro bem comedido, é uma forma de Deus nos mostrar por nós mesmos que vale a pena a educação que se fez nutrir pela disciplina. pois o que não devemos é nos fanatizarmos pelo ouro para que o ouro não domine os nossos sentimentos. Os grandes reis da terra que a ganância levou a juntar milhões de toneladas de ouro e pedras preciosas quando foram chamados ao posto verdadeiro não puderam levar as fortunas. somente o ouro que nos acompanha além do túmulo Judas o ouro da sebedoria e as pedras preciosas do amor tem valor transcendental. Se queres ser rico para a eternidade amontoa a fortuna do Espírito que os céus te abençoarão Pedro sentia-se sorrindo por dentro mas Judas ainda desorientado saiu meditativo mastigando lentamente os assuntos da noite. Que Jesus nos abençoe. Senhor Fazer-me instrumento de força e paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Onde houver trevas que eu leve a luz Onde houver trevas que eu leve a luz De ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é Perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna E é perdoando E o tempo Quando for ton�� In思考 Amado Algo Todas as Marco Senhor, faz-me instrumento de vossa paz Onde houver orgulho que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Oh, mestre, faz-me que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Oh, mestre, faz-me que eu procure mais Consolar que ser consolado Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se é perdoado Para a vida eterna Amar que ser amado Amar que ser amado Amém. Amém. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida. Que generosa, que luz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Que generosa, que luz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos desce e as estrelas claras. Nosso irmão sol, nossa irmã lua. Nossa mãe terra, com frutos, campos, flores. O fogo e o vento, o ar e a água pura. Fonte de vida, de tua criatura. Que generosa, que luz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Que generosa, que luz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Fonte de vida, que generosa, que luz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Que, que negosa, que luz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Que, negosa, que luz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. A CIDADE NO BRASIL